E aí meus amores, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje nós vamos fazer caixos com a minha nova chapinha. Já tem resenha aqui pra vocês dessa chapinha aqui, vou deixar passando no card pra vocês. É a minha chapinha Elegance Keration da Gama, tá? E eu nunca fiz caixos com ela, eu testei fazendo com vocês lá em algumas mechas, mas eu nunca fiz no cabelo todo. E eu vou fazer hoje aqui junto com vocês pra ver se funciona, pra ver como é que é, como é que faz. Se ela dá o caixinho perfeito, porque ela é um formato meio reto, né? A gente já costuma fazer caixos com a prancha arredondada, o que facilita nos caixos. E é isso, vamos testar aqui junto comigo. Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o meu like, se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram, onde eu estou com vocês 24 horas. Agora chega de papo pra lá ver se dá pra fazer caixos com ele. Pra ver ele ficar pranchado, eu fiz chapinha nele ontem, ó. E primeiro de tudo eu vou desembraçar ele. Chapinha, pra quem não viu ainda o vídeo de resenha, mas eu vou deixar passando aqui no card, é a Elegance Keratium da Gama Itali Profissional. Bom, ela é essa aqui, tá vendo? Tá esquentando ainda, eu coloquei na temperatura 230. Aqui tem o liga e desliga, aumenta e diminua a temperatura. Quando ela tá piscando assim, subindo, é porque ela ainda tá aquecendo, tá? Na resenha que eu mostrei ela, eu mostro ela mais detalhada pra vocês direitinho. O que me chama curiosidade é porque, e se vai dar certo o caixo, é porque ela tem esse topo reto, tá vendo? Ela é retinha. E aqui também ela é reta, ela não é abaulada. O que, quando a prancha, ela é abaulada, pontinhas assim, nas laterais, fica mais bonito o caixo da chapinha, né? Então, por isso que eu estou curiosa. Enquanto tá aí aquecendo, eu vou dividir o meu cabelo, ó, assim. E vou pegar uma mexinha bem fininha daqui de trás, ó, piscando. Quando ela para de piscar, é porque ela já chegou na temperatura que você pediu. Bom, vamos começar, ó, peguei essa mecha aqui. Eu acho que tá muito ainda pra rodar na chapinha, então eu vou dividir e vou pegar esse aqui primeiro. Eu vou fazer nas pontas, tá, gente? Eu tenho uma dó. Tenho uma dó de fazer caixo, um cabelo que tá liso já, sabe? Ai, não, ó, dó. Mas vamos lá. Então, ó, vou fazer nas pontas do comprimento mesmo, né? Daqui pra baixo. Vou pôr a chapinha, virar a mecha, virar a chapinha e descer. Ó. Virando. Ela tá escorregando uma boa, tá, gente? Eu fiz como eu fazia na minha chapinha normal. Ai, que... Olha! Ó, gente, o que que eu disse sobre ela ser retinha, assim? Fica um caixo aberto, tá vendo, ó? Meio que dois, três dedos, assim, distância de cada caixo. Se a chapinha fosse mais arredondada, mais abaulada, ela ficaria com mais caixinhos fechados. Então, ó, isso aqui dá um caixo mais natural na hora que a gente disfarça. Então, ó, sai o caixo. Vocês vão ver, vai ficar um cabelo mais natural. Tipo assim, não fiz caixo. Então, ó, mesmo eu apertando, quer ver? Pus a mecha, virei a prancha, virei... E desci. Ela não puxa o fio, tá descendo normalmente. Ó. O caixo é aberto, ó. Tá vendo? O caixo fica... Ele caixa aberto. Que eu acho bonito, acho mais natural. Na hora que desfaz, na hora que esfria, vocês vão ver que vai ficar mais natural. Porque com o Babyliss ele vai ficar um caixo fechado. Com uma chapinha abaulada ele vai ficar mais fechado. Deu pra entender? Então, essa chapinha elegância querátil, ela faz, sim, o caixo. Mas um caixo mais natural, mais aberto. Entendeu? Como ele tá liso, ele não tá, tipo assim, difícil de fazer. Tá escorregando super normal. Então, ó. Esse já não caixou muito aqui, sim. Eu caixou mais as pontas. Vou fazer de novo. As pontas já estão caixadas. É o que eu não esperei. Tem que dar uma esperadinha, galera. Eu vou descer aqui, porque as pontas já estão. Ó. Viu? Fica um caixo aberto. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Porque eu não gosto daqueles caixas de efeito maísa, não, sabe? Ó. E a chapinha sempre virada pra baixo. Vocês estão vendo, né? Ó. E o caixo abertinho, ó. Tá saindo. E como a minha raiz tá bem voltando aqui, na parte da frente, eu vou dar uma alisadinha aqui na raiz, ó. E vou começar o caixo um pouquinho mais em cima, ó. E vou esperar mais um tempinho do que o normal. Aqui tá o caixo. E as pontas retas do jeito que eu gosto. E o caixo aberto. E o caixo aberto. Check. E o caixo abertinho do lado mais natural. Eu gostei. Eu amei, na verdade. Então eu vou deixar esfriar. Esfriar, ótimo. Vou deixar esfriar. Vou fazer o outro lado. E já volto pra... Falar com vocês desse lado. E foi. Gente, acabei, ó. Vou desciar esse lado que já tá frio. Viu? Fica um cabelo ondulado. Tá vendo, ó? O cabelo a... Peguei uma praia. Fica assim. Tá vendo? Não fica um baby lisse. Fica um caixo aberto. O cabelo ondulado, ó. Coisa desse lado. E dá um volume bem bonito também, né, gente? Gente. O resultado. Fica um caixo aberto. Tá vendo, ó? O cabelo ondulado, sabe? Não fica aquele caixo mais... Fica um cabelo ondulado. Um baby lisse ondulado, né? Tipo assim. Um destroyed. Fica bonito. É um tipo de cabelo que eu gosto. Fica natural. Eu não gosto daqueles caixos muito mais... É muito redondinho. Eu gosto de destruir, assim, sabe? É o que eu gosto. E aí, vocês gostaram? Por ela ser essa chapinha reta, né? Já esfriou, já. Essa chapinha reta. Por isso que saem os caixos abertos. Como eu falei com vocês ao decorrer do vídeo. Quando o baby lisse, por ele ser redondo, ele sai aquele caixo perfeitinho, redondinho. E a gente dizia. A chapinha abalada faz o mesmo trabalho que esse baby lisse redondo. Essa que já tem a base mais quadradinha, sai um caixo mais aberto. E eu amei, ó. Quanto mais ele vai esfriando, mais eu gosto, ó. Sabe? Dá pra usar assim. Fica esse volume assim. Dá pra virar ele desse jeito, ó. E eu amo. Eu amo esse tipo de cabelo. Eu acho que fica muito mulherão, sabe? Vocês gostam? Eu adoro. E é isso. Eu acho que se eu só tivesse secado ele, como eu disse, eu fiz chapinha ontem. Se eu tivesse só secado ele com o secador, ficaria mais volumoso, sabe? O caixo, mesmo que aberto, ficaria mais firme. Como ele tava totalmente liso, como vocês viram, ficou esse voluminho, sabe? Mas eu gosto, ó. Gosto desse volume. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe meu like. Se inscreva aqui no canal e me segue no Instagram. Eu já estou com vocês 24 horas. Eu amei essa chapinha. Quando eu postei a resenha dela pra vocês, que eu deixei passando no caizinho, vocês falaram que ela puxa um pouco... Olha o sol entrando. Que ela puxa um pouco o fio, que ela não é boa. Enfim, gente. A minha não faz nada, nada disso. E, ó, dá até pra fazer caixa agora que eu descobri, hein? Com isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!